O Botafogo do Rio no Mineirão, 2 a 1. O primeiro gol do Cruzeiro nasceu deste pênalti de Perivaldo em Joãozinho. Veja e reveja o lance. Nelinho foi lá e chutou forte, Cruzeiro 1 a 0. O Botafogo chegou ao empate quando Perivaldo foi lançado em posição duvidosa. Perivaldo entrou pela área, driblou o goleiro Luiz Antônio e empatou. Botafogo 1, Cruzeiro 1. O gol da vitória do Cruzeiro aconteceu na cobrança de um córner. Joãozinho bateu, Luiz Carlos fez de cabeça, quase sem ângulo. Final Cruzeiro 1, Botafogo 1.